Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma página da nossa coxíla? Agora nós estamos na página 10, mas acabamos de fazer uma brincadeira bem divertida, né? Que é gigante e do João, podia ser o João, podia ser a ruma do João, a vaquinha, a cachorrinha Mel, podia ser até o perdedor de feijão, né? Então, era como se fosse um pega-pega, onde o gigante era a pessoa que pegava. E quem corria, quem fugia do gigante eram alguns dos outros personagens. Foi bem divertido, né? E aí, vocês fizeram essa brincadeira em casa com a mamãe, com o papai, gostaram? Foi bem legal, né? Digamos que pode ser um nome assim, pega-pega do gigante, né? Que legal! Vamos ver o que está escrito na página da nossa coxíla. O que nós teremos que fazer? Olha só! Faz de conta! Você gostou da brincadeira? Fugindo dos gigantes? Não! Você imitou alguns personagens? Desenhe aquela que você mais gostou de imitar. Então, se você gostou mais de imitar o gigante e o passo grande, você desenha o gigante aqui. Se você gostou de imitar o João e o passinho dele é bem pequenininho, você vai desenhar o João. Se você gostou de imitar a mamãe do João, todo delicado, você vai desenhar a mamãe. Se você gostou de imitar a vaquinha, você vai desenhar a vaquinha. Se você gostou de imitar o vendedor de feijões, você vai desenhar o vendedor de feijões. Se você gostou de imitar a galinha, você vai desenhar a galinha. E o que mais que tem? A harpa, né? Se você gostou de imitar a harpa, com todo o barulhinho que ela faz, você desenha a harpa. Quem quiser pode escrever do ladinho aqui. Por exemplo, se você desenhou o João, você pode escrever com a ajuda da mamãe. João! Aqui do lado, tá bom? Não esqueçam de colocar o nome e a data do dia que vocês fizeram a atividade. Um beijo! Tchau!